Oi pessoal, boa tarde. Estou passando aqui hoje por um motivo um tanto quanto meio chato, para dar um alerta para vocês que são nossos seguidores, que fazem parte do grupo do Promoters YouTube Channel, que tem uma pessoa que fez parte desse grupo há algum tempo atrás e, segundo as informações, continuou usando o nome do Promoters para aplicar golpe nas pessoas, dizendo que está vendendo equipamentos para os investigadores, solicita PIX, transferência e, no fim, acaba que recebe o dinheiro e some, bloqueia as pessoas que pagaram ele. Então, pessoal, vocês fiquem esperto e não se deixem enganar com PIX, com transferência, sem ter o produto prometido na mão, porque, infelizmente, hoje tem muitas pessoas dando uma despertinha e lesando as pessoas que confiam. Para quem não sabe, esse golpe se chama estelionato, ou seja, cabe um processo em cima disso tudo aí. É uma coisa muito séria, muito grave, que se fosse de uma forma diferente, a gente não estaria aqui alertando. Não vou falar nome e também não vou entrar em mais detalhes. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais, vocês vão procurar um meio para tirar suas dúvidas, até mesmo os que estão participando de grupos aí, de WhatsApp, de Facebook, tomem muito cuidado. Se vierem oferecer para vocês produtos, equipamentos, solicitando PIX, transferência, esse tipo de coisa, por favor, pessoal, não caio, que é um golpe. E fica muito difícil depois, você não vai ter mais retorno desse valor que, infelizmente, você perdeu. Então, meu recado hoje é esse. Me sinto muito constrangida em vir aqui, ter que falar sobre esse assunto. Mas, como eu gosto de todos vocês que participam, que estão sempre junto conosco, eu me achei na obrigação de soltar esse alerta aqui, para que ninguém mais venha cair nesse golpe aí e estar enchendo o bolso de uma pessoa tão sem noção, tão sem coração, a ponto de estar tirando dinheiro das pessoas dessa forma. Isso é muito constrangedor. Porque a gente não tem coragem, não tem caráter duvidoso para fazer esse tipo de coisa, porque a gente pensa que as outras pessoas também são igual a gente. Mas, fiquem conscientes que as pessoas querem é passar a perna mesmo, derrubar a gente e tirar o pouco que a gente tem. Então, fica aqui o meu alerta. Um grande abraço para vocês e vamos ficar antenados aí. Beijos. Tchau.